Mais respeito no trânsito, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que cria o selo Pessoa com Autismo a Bordo. Toda vez que você, condutor, ver este adesivo em um veículo, significa que ele transporta uma pessoa autista. A medida pretende conscientizar motoristas para evitar, por exemplo, o uso da buzina, que pode desencadear crises em quem tem essa condição. A norma passa a valer em fevereiro. Até lá, o governo do estado vai publicar as regras para a disponibilização do selo.